Música As profecias estão se cumprindo, breve a igreja estará subindo, e pra sempre estaremos com o Pai. Música Este mundo afinal deixaremos, pois ali nova vida teremos, vamos morar esse ano. Música E unidos ali viveremos, todos juntos assim cantaremos, esta nova canção. Música Você é mais, você é mais, você é mais, aquele que venceu. Você é mais, você é mais, você é mais, você é mais, oh filho de Deus. Música Já me vejo ali alantrando, eu as ruas do andando, vejo o rio da vida correr. Música Vejo ali minha linda morada, que por Cristo já foi preparada, para todo aquele que vencer. Música Vejo anjos ali passeando, ouço a voz do Senhor me chamando, vejo também meus irmãos. Música Muito em breve ali vamos entrar, todos juntos iremos cantar, esta nova canção. Música Você é mais, você é mais, você é mais, você é mais, aquele que venceu. Você é mais, você é mais, você é mais ao filho de Deus. Você é mais Você é mais Você é mais Aquele que venceu Você é mais Você é mais Você é mais Ao Filho de Deus Os dias vão se passando As horas vão se aproximando Uma coisa vai ser mais